Olá, que tal? Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje nós vamos gravar um vlog. Hoje o Miguel tá terminando as aulas, né, Miguel? Sim. É o último dia de aula. E hoje eu tenho a gala, noite de gala. É, hoje ele tem uma noite de gala, que é do futebol dele. Então bora lá levar as crianças pro colégio e bora me acompanhar nesse vídeo. É tipo se aposentar, a noite de gala é tipo se aposentar, mas de vida se aposentar é pra ver se tu vai. O Ben já vim de voar ou o Ben? Se tu tá no C, as únicas opções pra tu ir é o A ou o Ben? Ou fica no C? Não, eles não falam ali. Falam? A única opção é ir pro A ou o Ben? Não sei, não. Bora, gente, bora levar essas crianças. Partiu o cole. Né, Martina? A Martina tá no processo de desfraude no colégio. Então ela tá indo de calcinha, com traldinha, pra não fazer xixi no carro, claro. Filha, já tá mocinha, né? Vamos. Gente, cheguei aqui pra esperar, na verdade, pra deixar a Martina, que ela só entra às nove e meia. Deixa eu comentar com vocês. Nesse mês de junho, as crianças saíram, na verdade, Miguel, quando é primária, né? Saiu às três horas. Ele tá saindo às três horas. Então, em setembro também é assim, né? Nessa escola que ele tá, geralmente todas as escolas públicas são assim. Saem às três, se paga o comedor, né? Que é um valor pra pessoa comer no colégio. Que eles dão almoço e tudo. Mas, se não paga o comedor, saia uma. Agora, nesse mês de junho. E no mês de setembro também. No primeiro mês do ano leitivo e no último mês do ano leitivo. Então é uma coisa aí que já é pra preocupar, né? Eu lembro que quando eu trabalhava, era assim, os meses que mais me preocupava, né? Nessas datas aqui, de junho até setembro. Era contratar alguém pra ficar com eles o tempo integral, né? No mês de agosto. Ou, se não, é um mês que a gente precisa se organizar bem certinho. Mas, enfim, esse ano eu tô com eles. Vou aproveitar. Inclusive, a Marte tem como ficar, né? No mês de julho também na escola. Mas eu optei por não trazer ela pra gente conseguir aproveitar. E também a gente não precisar pagar o comedor, né? Que o comedor dela a gente paga 96 ou 98, agora se eu não me engano, por mês. Então, como o Miguel também já vai ter em casa, a gente... Pra mim não ter aquela preocupação, nossa, preciso voltar pra casa pra buscar a Martina. Então ela vai ficar por casa. E a gente vai aproveitar aí, sei lá, sai pra ir em parque. Sai pra passear mesmo com as crianças. Então vai ser bem gostoso esse tempo. Serão dois meses de férias, né? E eles voltam em setembro. O ano letivo começa em setembro. Geralmente é dia 7 de setembro. Dia 7, 8 de setembro. E termina agora em junho. Dia 22 de junho. Depende. E por essas datas também. Já pra creche, é diferente. Eles vão até mais. Pelo menos na creche da Martina. E ficam só a gosto de férias. Então é muito melhor, né? Agora eu vou esperar dar o horário aqui. Pra deixar a Martina. Eu acho muito interessante. As casas aqui não tem muro. Então quando os correios vêm... É um assunto bem aleatório, né? Os correios vêm. Ele quase entra dentro da casa da pessoa. Por isso que a maioria das casas aqui tem tipo um hall de entrada. Não é nem por conta do... Né? Fazer um charme também. Mas é pra pessoa que vai abrir a porta não ver a casa dentro. Imagina, se abre a porta já é a sala, entendeu? Mais ou menos por aí. Mas é isso. O ano letivo aqui tá acabando. Ano que vem eu escrevi a Marte pra um colégio consertado. Que tá do lado de casa. Esse que vocês devem ter visto aqui no vídeo. Do lado de casa. Então assim, é só sair. Em dois minutos eu tô no colégio. A gente escreveu pra esse colégio. E o Miguel, a gente ainda tá em processo de admitirem ele no colégio. Mas tenho certeza que vai dar certo. Já tô confiante. Vamos ver no que vai dar. Eu vou comentando com vocês. E assim, quando eu tiver a resposta que deu certo, assim, dos dois. Aí eu comento com vocês sobre os valores. Porque eles já não vão estar em um colégio público, né? Eles vão pra um colégio consertado. Que o consertado, ele é diferente. O consertado, ele é... Ele é um colégio público, privado. Não sei qual é a porcentagem. Mas tipo, o governo auxilia nesse colégio que em teoria é privado. Exemplo, ele é metade e metade. Deu pra entender, né? Tem colégio privado, colégio consertado e colégio público. O público é que é 100% do governo. O consertado é que tem uma parte privada e a outra parte consertada. Tanto que, quando eu fui escrever a Martina, a mulher me mostrou uma folha do privado, gente. Aí eu falei assim, não tem condição de pagar não. Só pra reservar a vaga era 200 euros. Eu falei, será que ela tá me dando a folha certa? Aí depois que eu falei, é consertada e tal. Aí ela falou, tá isso, a folha tá errada. Aí ela trocou de folha. Mas tanto que aquele colégio também, ele é privado. Pra quem tem condições de pagar. Mas os nossos vão entrar como consertado. A Marte já tá certa. Aí agora falta só a Miguel. E mais pra frente eu explico pra vocês valores, como é que funciona. A Marte tem possibilidade de aprender até alemão nesse colégio. Alemão, é natação, robótica, inglês. Um monte de coisa, assim. Um monte de coisa vai ser bem bom pra eles. Com três anos. Com três anos, gente. Então vai ser bem massa pra ela. Né, Martina? Tá aqui, ó. Esperando pra entrar na sala. Bora levar essa menina. Cheguei em casa. Olha uma curiosidade. Não tem um negócio que fecha. Então se a gente puxa, só puxa e tranca a porta. Já não tem mais como abrir. Bora organizar essa casa. Vamos organizar a casa comigo. Bora lá. Uma pausa pra tomar um café. É um rostezinho. É um rostezinho. Gente, esse é um rostezinho. A gente comprou muita coisa de marca branca. Marca branca é marca do mercado. Esse aqui é da marca do Mercadona. Gente, tudo que é da marca do Mercadona é maravilhoso. Inclusive a gente usa muita coisa. Muita coisa mesmo. Inclusive, olha só. Mais uma coisa que eu vou comer. É o melhor croissant com chocolate que tem. Porque parece um tela bem. Não é aquele tipo um mousse de chocolate, sabe? Parece Nutella. Se não é mousse de chocolate. E é isso. Vou tomar um cafezinho agora. Pra continuar na limpeza. Que hoje é muito bem café. Gente, tava aqui fazendo o devocional. E quando tomava o cafezinho. Deixa eu falar pra vocês. Esse devocional, pra quem tá no Brasil. A Trindade. Do Carletos Pais. Eu ganhei. E ele é muito bom. Muito bom. Assim, sério. Hoje, fala sobre Deus doador. Inclusive, de um tempo eu não fiz. Não deu tempo. Deus doador. E a passagem é. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Para que vejam as boas obras. E glorifiquem ao Deus Pai. Ao Pai de vocês. Que está nos céus. Ele é que fala sobre doar, né? E às vezes pode ser muito difícil. Pra algumas pessoas. Doar tempo. Ou até mesmo ajudar. Ouvindo aquela pessoa que tá passando por situação difícil. E a gente precisa ter esse ato de generosidade. E é sobre isso que tá falando hoje. E me chama muita atenção. Porque eu e o Jackson. A gente é muito... De querer ajudar, sabe? As pessoas falam muito com a gente. Falam muito comigo esse devocional. Aí no final eu falo aqui. Que de fato. A generosidade. Seja a marca da sua vida. Mostrando-se acessível aos outros. Você motivará as pessoas a se aproximarem de Deus. O generoso Pai do céu. E é sobre isso. Gente, que lindo. Eu achei muito lindo o devocional de hoje. Vou deixar aqui pra vocês. Ó. Estaquei quase tudo, né? O de ontem eu não fiz, cara. E... Só que os anteriores eu fiz. Ontem não consegui. Não deu tempo. Mas é bem. Vou terminar aqui o que eu tenho que fazer. E organizar minha casa. Tchau. Uma coisa que eu queria comentar com vocês. Que vocês vão ver minha casa com as persianas baixas. Elas deveriam até estar mais. Mas só que como eu gosto... Não gosto de estar com a luz acesa. E eu gosto de... De ter a luz do sol mesmo. Então elas estão assim. Não tão baixas. Pra dar uma claridade dentro de casa. Fui abrir agora a janela aqui. Porta-janela. Pra entrar um ar pra ver como é que tá. Mas tá muito quente lá fora. Então essa persiana, que é como se chama aqui. Ela protege pro calor não entrar. E eu fiz um teste. A gente tava dormindo. Tava indo dormir sem baixar isso. Então quando a gente acordava... Porque o sol bate de manhã aqui na sala. E no nosso quarto. Bom, na nossa casa bate de manhã. Então quando a gente acordava, a sala tava bem quente. E daí agora eu fiz o teste de começar a deixar baixo. E quando a gente acordava, a sala tava bem fresquinha. Então isso aqui ajuda muito. No calor, é bom ter ela sempre bem. Toda bem baixada. Assim não entra o calor de fora. Inclusive o nosso, como ali é o cercadinho. É um pouco ruim porque o sol bate ali e esquenta. E entra pra dentro de casa. Mas enfim. A gente mais pra frente quer colocar um negocinho ali. E talvez ajude um pouco nessa questão também. Mas isso aqui é maravilhoso. Inclusive nós brasileiros, quando chegamos aqui, deixamos isso aqui sempre aberto. Janela aberta. E morremos de calor dentro de casa. Se vocês forem ver aqui meus vizinhos, depois eu mostro pra vocês. Eles tão tudo com as persianas totalmente baixadas. Totalmente. Pra não entrar nenhum tipo de calor. Vou continuar aqui. Agora eu vou passar um pano aqui na casa. E vou usar essa cera do Mercadona. Não é muito boa, mas não o que temos. Pode passar fora. Não é muito boa, mas não é muito boa. Já terminou de organizar a casa. Agora eu preciso ir no mercado comprar algumas coisas, porque hoje é aniversário da minha amiga e eu vou fazer um almoço aqui pra gente. Pra mim, pra ela. Vou guardar só essa vassoura, o balde e tal. E já vou ir pro mercado comprar alguma coisa pra fazer. Cheguei aqui no Mercadona. De comprar algumas coisas pra fazer. Ó, e não podemos esquecer a bolsinha. Porque senão, eu não pago bolsa e levo tudo na mão. Bora pra casa fazer a comida. Gente, tá muito quente. Muito quente. Cheguei aqui em casa e a gente tá mais adaptada a casa do que aqui fora. Tenho quase certeza por conta desse piso, que deve estar muito quente. Vou pegar a mangueira, vou tacar uma água aqui pra dar uma refrescada. Porque tá muito quente aqui fora. O piso. E eu acho que tá... Fazer isso pra ver se... É uma aliviada melhor. Então, vamos fazer o almoço. Comprei frango. Vou fazer isso pra o almoço. Deixa eu botar o almoço pra fazer. Eu comprei tudo isso. Vou mostrar pra vocês aqui bem rapidinho. Comprei o arroz. Comprei frango. Esse limão. Esse suquinho pras crianças que eu vou botar agora. Uma salada. Uma batata palha. E deu 13 euros de tudo isso. Junto pro frango. O frango foi mais caro na batata. Nem filmei pra vocês. Mas a minha amiga foi ali em casa. E a gente almoçou. Fiz um escondido. O sorogonóf pra gente. O Jacques tá indo ali, ó. De curioso. Porque eu comentei com ele que... Esse final de semana vai ter a Magic Cup aqui. Magic Cup. Aqui em Madrid. E eu acho que esse campo é um dos escolhidos. Vamos ver o que ele vai falar agora. E aí, o que é que tu fala? O que? Tá ali mesmo? Não tem. Vai ter isso aí. Vai ter um... É um dos lugares. A sede, né? Esse negócio, esse Magic Cup, é um... É um torneio comigo que eu participo ano passado. A gente foi lá e gravou o evento lá. Pra eles. Lembra? Gravamos? O evento lá no... No... No estádio do Atlético. Ah, é verdade. É o que a gente gravou do Atlético de Madrid. Que teve o evento lá e tal. E daí, a sede agora vai ser em Paracoelhos. Uma das sede. De 20 e poucas. E isso é muito legal. E tem muitos países que participam. Tipo, tem... Do Brasil. Tem de Portugal. Tem de... Da França. Um monte de países. Isso é muito legal. Mas esse ano, Miguel, não participo. Infelizmente. Vamos lá buscar as crianças agora, né? Partimos. Vamos lá. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Geralmente, as pessoas falam que acharam coisa no lixo. E é assim que fica, ó. Olha, tá os lixos. E aqui tem um negócio. Eles deixam do lado. Não dentro. Aí alguém passa. Se quiser, pega e leva pra casa. Olha quem tá vindo da escola. Hoje foi o quê? Último dia. Último dia de aula. E agora você tá livre da escola. É isso mesmo? Se despediu dos teus amigos? Falou que tu vai pro Miramadri? Tem cartas nessa mochila? Não. Acho bom. Vem aqui, gente. No lixo, ó. Vamos pegar esse ventilador? Cara, o Jackson não pega as coisas do lixo. Ele não pega. Mas quando tá lá em casa, que eu paro e pego... Aí tu tem que levar de novo. Não presta. Não. Aí ele usa. Não presta? É... Fala, Dô. Partiu buscar quem? A dona Martina. E justo quando ele não vai pro parque, o meu amigo vai. E abre só as três. Falta um minuto, a porta ainda tá fechada. O que que tu tem a dizer sobre isso? Nossa. Tu que veio pro parque? Uhum. E aí, tá calor? Como é que foi hoje na tua escola? O último dia? Conta aqui pro pessoal. Não estou. O que que vocês fizeram? Brincar. Só brincaram? Eu botei teu penal na mochila. Não precisou? Penal é que se fala o quê? Estúte. Estúte. Ó as persianas que eu falei pra vocês lá de casa. Tudo fechado aqui. Deixa eu mostrar pra vocês esse cantinho. Que agora dá pra mostrar, não tem nenhuma criança. Parquinho e tal. E com areia. Amo areia. Vamos lá buscar. Vamos acordar. Olha quem tá dormindo na escola, pessoal. Olha quem tá dormindo na escola. Bom dia. Tá dormindo na escola. Ela pode acordar. Meu Deus. Tá bem-vindo. Ah, mãe, eu tenho um euro na mochila. Você tem um euro? Eu tenho. Não, vamos. Mas é na outra mochila. Na outra? Ih, a outra mochila de repente assim sumiu lá de casa. Jogou no lixo? Joguei. Não, a mochila desapareceu. Não sei porquê. Você jogou no lixo? Não, porque de repente sim eu posso ter pegado. Você jogou no lixo? Não, não joguei. Ah, tu pegou? Eu acho que eu peguei ter um euro. Então vai me dar. Ai, quantos que eu tenho que te devolver? É dois. Só porque eu dei uma pegadinha assim no teu euro, tem que devolver quantos? Não, não, eu tu gastar ele. É dois. Mas o Miguel tem um juros abusivos do Brasil. Esse é brasileirinho. Um brasileiro de Santa Catarina. Da onde? De Santa Catarina. Tu lembra que tu é de Santa Catarina? Hum. Nasci em 2014, 1 de agosto e nasci em Santa Catarina. Ah. Vai, né? Ó a Martina. Ó a Martina é da onde? De Santa Catarina. De Santa Catarina. De Santa Catarina. Olha só, isso aqui é um centro comercial. Aqui tinha uma loja de perfume. Mas assim, tá bem vazio aqui. Eu acho que vai crescer para coisas. Tem um negócio ali que é de venezuelano, tem uns cachorros quentes e legal. Tem um japa pra lá. Mas a gente vai aonde? No Burger King. Óbvio. Olha só, gente, que legal. Não sei se vocês conseguem ver, mas como tá quente, eles ligam... Não sei se vocês conseguem ver. Eles ligam tipo uma fumacinha que refresca. Nunca vi, cara. Como é que é? O que é que tu falou? Cara, eu nunca vi um juri pra conhecer todo mundo, velho. Quem? Aonde passa... Ele fala, olha lá, meu amigo. Não sei quem. Olha lá. Mais um amigo. Sou famoso, né? Sou famoso. Ah, tu é famoso. Cara, pensa uma criança que não tem problema de chegar nos lugares e não conhecer ninguém. Faz a amizade. Oitor tá. Tá arrumando os dentinho? Ali onde tu ia? Ia, 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 ia. Ia, 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 ia. O que a Martina vai querer? Nada. O helado? Vamos pedir aqui. Olha como as crianças ficam esperando o sorvete. Martina, o que que tu quer? Helado. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês quantos que custa cada... Como é que fala no Brasil? Sorvete casquinha. Sorvete casquinha. O cono de helado, 50 centímetros cada um. Esse milkshake de fresa do Jaxi é 3,65 e o outro 2,20. Que o meu é o de Kingfus e o de Nutella. E é isso. E é que eles estão cobrando o produto de plástico, ó. 1 centímetro cada um. Que é o do meu e o do Jaxi. Que os dois levam plástico. Então, eles cobram 1 centímetro de cada. Desesperada pelo sorvete, gente. Quem quer? Sim, o papai já vem. Nós vamos aqui, ó. Lavar o carro agora. Partiu lavar o carro, porque o carro tá muito sujo. Aqui, ó. Olha quem vem. Que perigo. Senta aqui, ó. Senta aqui. Amor, fala aí quanto que geralmente tu gasta pra lavar o carro aqui. Eu tenho até mais aqui, se tu precisar. Ó. Três e... E pra... Máquina. Tá, como é que tu usa aqui? Eu ensino pro pessoal. Mamá, tem que sentar ali, que o papai vai ligar. E vai molhar. Deixa eu mostrar pra vocês. O carro tá imundo. Tu vai testar esse aí? Eu tenho que fazer esse aqui. Esse aqui é pro primeiro. Ah, pois eu não uso esse. Ó, ele usou esse fronco. O nosso carro vai ficar rodo ali, ó. O que aconteceu aí? Meu Deus. Tem que tomar um banho, é? Tá, amor. Agora o que que tu usa? Água com... Água... Água quente. Água caliente. Com shampoo. Com shampoo. Ah! Não! Arrobatina falando não. Não! Ah! Agora a gente vai aspirar. E aqui também é um euro. Só que da última vez que eu vim... Ai, já tiraram até a boca do negócio, gente. Da última vez que eu vim, tava entupida. Então eu perdi um euro. Tem que olhar bem. Amor! Aham! Arrancar a boca do negócio já. Tem que cuidar porque às vezes tá entupida e tu gasta um euro. À toa. Arrancar a boca. Será que a boca não tá aqui nesse negócio? Tiraram mesmo. Enfim, bora. Gente, aspiramos o carro. Demos uma boa limpada aqui na... No carro tava cheio de papel. De abastecimento e tal. Essas coisas. Joguei fora. Dei uma limpada aqui. A Jax também deu uma limpada nos negócios. Quero ver só se eu pego pra dar uma limpada nesses bancos. Que eles tão bem encardidos. Vou ver se eu consigo fazer isso hoje. Pelo menos passar um pano, sabe? Meio úmido. Pra dar uma limpada. Tem até aqueles negócios de, tipo, espuma pra limpar estofado. Essas coisas. Mas eu não vou colocar porque eu tenho medo de manchar. Então eu vou pegar um, sei lá, um pano com... Pensei em vênish ou alguma coisa assim. Pra dar uma limpada. Pra mim conseguir limpar isso. E é isso. Os caras tão ali atrás. Oi, gente. Vocês tão vendo eu? Já tá arrumado. Eu vou ir pra festa que eu vou ter do fim do negócio. Tipo, fim do curso, né? Do futebol. Pra ir pro segundo ano. A festinha que nós vai ir se chama Noite de Gala. É... Pra nós festejar. Tipo, que nós vai subir pra outra categoria. Nós vai subir pro A, pro B. Essas coisas aí. Tá, 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 tá. E nós fazemos uma festa pra celebrar isso. E eles dão, tipo, umas medeirinhas pra nós. Pra nós, tipo, deixar aqui em casa e arrumar. Tipo, fazer uma coisa pra lembrar das coisas que tu passou. Tchau. Já é hora de ir lá buscar o Miguel na tal gala dele. Ele tava aqui explicando pro pessoal, amor, que a gala é tipo uma festa pra depois passar pra outra temporada. Olha só, gente. A gente com sacolinha pra ir jogar o lixo fora. Aqui a gente tem que levar o lixo até o estambó. A gente... Nossa, tá lotado. É... A gente não... Não deixa na frente de casa. É como se fosse... É... Como se fosse condomínio no Brasil, né? A gente tem que levar até no local onde eles pegam o lixo. Tá lotado. Final de ano. Pode ser também. Fala, fala aqui. Brasil. Brasil? Que isso? Que isso, Brasil? Que isso, Brasil? Bora lá buscar o Miguel. Como é que é, Martina? Alex. Olha aqui pra mamãe. Alex. 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 Ai, que linda. Tamozinho ali no futuro colégio das crianças. Papai. Fala não, não, não Não, não, não Fala assim, dá um aí Fala outro 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 E aí, como é que foi? Bora, bora E aí, meninos, como é que foi a gala? Legal ou? Quero dizer o que é aí, amor Vamos achar o pessoal em que ainda é dia 9h53, quase 10h E ainda Subimos, subimos Meninos, o que vocês receberam hoje? Quem que falou com vocês? É, acente e carvalho Eu faço Acente e carvalho Olha quem me tirou de casa Pra comprar o que? Pra comprar o que? Patatas Patatas É quase 11h A gente vem num tino Que é o que vai ter aberto Até meia-noite Não, de ruéves até as 11h Chegamos no horário Bora Miguel O que vocês estão fazendo? O que é isso? Faz de novo Faz de novo com o Nick Awww Ei, fala aqui pessoal Como é que é o nome desse negócio aí Dessas balinhas aí Como que se chama? Não, como que se chama? Banana Como é que se chama, Bela? Isso aí Isso? É Isso aí se chama Coca-Cola Espanhol É, muito bem Chuches Uma pizza de quantos? 3 eulos Cara, ela foi no tiro E falou O que o tiro falou? 3 eulos E ela 3 e 80 E ela perguntou Quanto? Quanto? 3 eulos? 3 eulos Não, não 3 e pinta Agora vamos então Comer uma pizza Com uma batata Não é Dona Bela? Não é Dona Bela Vamos comer Bora, amiga Bora Não é Dona Bela